Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E depois do FUD que rolou em relação a FTX, que fez ela passar por uma prova de fogo Infelizmente a corretora quebrou A gente viu aí o FUD em relação a Binance Até o momento ela resistiu A entrada de moedas agora está superando o aumento de moedas Se tiver algum problema eu jogo a blusa fora E depois, agora, nesse exato momento, a gente está passando por uma incerteza Em torno da corretora Ruob E assim, uma a uma vai acontecer isso em relação às corretoras Não tem como escapar Todas elas vão passar por alguma prova de fogo nesse momento Então, o que rolou? A Ruob começou a demitir funcionários Só que, para que isso não viesse a aparecer no público por alguém que não fosse ela Para isso não vir a público por terceiros Ela decidiu já avisar de antemão Por quê? Porque se de repente aparece uma fonte aí Um funcionário insatisfeito Ou, de fato, um portal de notícia especializado Ou até mesmo não especializado Falando a respeito do assunto Seria mais feio ainda para eles Bom, demitir funcionários diante de um período de baixo não é feio Mas, diante dessa crise de incerteza que o mercado está passando Seria alguma coisa muito ruim Então, o que aconteceu? Eles anunciaram Ó, vamos demitir aí 20% de nossos funcionários E o que rolou? O pessoal começou a meter saque em cima da Ruob É hora, nesse exato momento, ela está passando por uma hora Está passando por uma prova de fogo gigantesca Olha isso aqui O montante aproximado da suposta corrida bancária na Ruob Contado até o momento No caso dessa matéria Ela é de sexta-feira Então, até sexta-feira Foram 100 milhões de dólares Isso de acordo com a Nansen O que sugere uma atividade desproporcional à sua rival Corretora Kraken Que no mesmo período passou por saques de 22 milhões de dólares E ó A companhia confirmou Que vai cortar cerca de 20% dos funcionários Conforme uma publicação do site The Block Um recente e-mail interno da Ruob Afirma que todos os salários da equipe serão pagos na stablecoin USDT Com a equipe obrigada a registrar uma conta na Ruob para receber o salário Aqui é o de menos Se pagar todo mundo, ok Para contextualizar que a saúde da empresa não vai bem O Ruob Token ou HT Ativo nativo da corretora também despencou 11% após as recentes notícias Isso na hora que a coisa saiu Agora, obviamente, já teve uma outra Uma outra oscilação Mas é claro que 11% no mercado das criptomoedas Diante de tudo que caiu Não é algo expressivo Até que seguraram bem Né? Deixa eu ver quanto que tá agora Bem, na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui Ele já até chegou a dar uma recuperada, né? Então, tecnicamente Não vou dizer que eles superaram o FUD, né? Conjunto de medo e incerteza do mercado Mas mesmo se tivesse mantido esses 11% Chegasse a 15% Ainda tava dentro do esperado Tem muitas moedas aí que não tem notícia nem positiva nem negativa Muitas vezes cai 20% O mercado das criptomoedas é muito imaturo Ele tem um tempo muito curto de existência Então, essas oscilações mais abruptas E mais largas São proporcionais São condizentes com a realidade E, ó, no mês passado O HT, né? Que é o token da Huobi Já havia despencado cerca de 30% Vale lembrar que o Huobi detém mais de 80% Dos tokens em circulação E, de acordo com a Nansen As saídas mais altas se referem a stablecoins Obviamente Então, o SDT O SDC E, em terceiro lugar Ethereum Cuja... Cujas carteiras possuíam saldos altos Isso agora já de acordo com o CoinDesk E daí, obviamente, que o Ki Yongju Que é o CEO da empresa Enfim Na verdade, não o CEO da Huobi CEO da empresa de análise criptoquante Ele falou o seguinte Abre aspas A Huobi parece estar muito vulnerável nesse momento E, bom É óbvio que ela está vulnerável, né? Porque o mercado todo ainda está nessa crise aí Da FTX E sabe quem é que está ganhando no meio de tudo isso? É a Binance A Binance está crescendo, gente De maneira avassaladora Porque ela passou por todo o FUD Saques em massa E a gente não viu coisas muito ruins Da Binance circulando por aí Tem a questão dela ser investigada, né? Parece que a investigação vai acontecer A gente não tem certeza ainda Investigação De ela ter agido Proporcionando que usuários De determinadas partes do mundo Usassem a corretora Quando o governo norte-americano Falou que não era para usar, né? Então, tecnicamente, ela tem Ela seria culpada De acordo com as fontes aí Que ninguém sabe quem é que disse, né? Mas ela, então, seria culpada De lavagem de dinheiro Por não ter encerrado a conta Quando o governo mandou Um negócio mais ou menos assim Então, por conta disso A Binance acabou crescendo bastante E com essa demandada da Huobi Eu penso que o pessoal vai dividir Entre outras corretoras Principalmente a Binance E carteiras de criptomoedas Claro que o mais sensato É sempre você colocar o dinheiro em carteira É o que eu sempre digo aqui Olha, você vai Ah, eu sou trader Eu vou operar Tudo bem que o cara que é trader Nem o cara que já opera No dia a dia e tal Ele já está careca de saber disso Mas você que é trader Ou faz operações Ou tem o intuito de fazer Ou está começando a fazer Não importa qual corretora seja, cara Você pega E coloca só um porcentagem Da sua banca na corretora Só aquele mínimo lá Que você vai operar Você tem uma banca de mil reais Por exemplo Você faz a conta de quanto você opera por dia Ah, eu opero no máximo 10% da minha banca no dia 100 reais Então você deixa uns 200, 300 reais No máximo Dentro da corretora Que é ali Para ter uma gordurinha Para você operar Enfim Vai passar uma semana de férias Uma semana sem operar Tira o dinheiro da corretora Deixa na carteira lá Quietinho Vai voltar a operar E você põe mais Tá? Não é porque é Binance Não é porque é Huobi Não é Gente Não tem essa, tá? Corretora centralizada Você não confia cegamente Eu divulgo a Binance O link aí na descrição Primeiro Você tem 15% de desconto Em todas as taxas de trade E tudo Mas ao mesmo tempo A gente tem que ser sensato Tem que ser sincero Eu não ponho minha mão no fogo Pela Binance Não ponho minha mão no fogo Por empresa nenhuma E eu vou também jogar a real Eu uso a Binance Porque ela tem o maior volume E as taxas normalmente São as mais baixas Nem sempre, viu? Mas normalmente são Existem outras vantagens Em outras corretoras Dependendo do seu modo De atuar no mercado Das criptomoedas Mas na hora que Chegar e tiver Uma outra corretora Com maior volume Que eu até duvido Que venha a acontecer Porque a Binance Tá acabando Por monopolizar Esse mercado todo Tá comprando Outras corretoras E tudo Mas Se houvesse Uma outra oportunidade Similar Eu iria pra outra oportunidade Pô Eu tô falando aqui De dinheiro Não de gosto Então São coisas Totalmente diferentes Mas No fim das contas Vamos torcer Pra que a Huobi Segure isso Porque se a Huobi Quebrar Ou se a Huobi Começar a fraquejar Tá atrasando Tá atrasando o saque Tá com dificuldade Em alguma coisa O suporte parou De responder Eles não deram Conta da demanda Rapaz A gente vai ver Outro tombo feio Aí do mercado Outro tombo feio Por que? A FTX já Já caiu Puxou todo mundo Junto Todo mundo se lascou Agora A Huobi Caindo Vai ser uma coisa Muito ruim É igual também Falei em relação A Binance Não fica torcendo Pra Binance Quebrar não Porque se a Binance Do jeito que ela Monopoliza o mercado Se ela quebrar O mercado quebra junto Cara A gente tá falando A gente Estaria aí esperando Mais 90 De repente 90% de queda Diante do valor Que tá agora Depois Pode recuperar Pode Mas Pô 90% de queda Ou uma queda mais abrupta Agora Ou uma queda mais Alargada Não seria algo positivo Pra ninguém Pra ninguém Tá certo Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido Antes de ir embora Deixa aquele like Até mais